Jesus sentenciou o seguinte, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E eu humildemente digo, nem todos que dizem brisolistas são de fato brisolistas, porque parece que houve um momento aqui da nossa história, principalmente do pleito eleitoral, que houve uma modinha de se chamar brisolista. Pessoas que historicamente estiveram caminhando ao lado do petismo, ou estando no petismo, e que agora, agora romperam com o Ciro, ou e com o PDT, evidentemente. Eu quero dar uma resposta direta, franca, honesta, pra você que está aí do outro lado, e para o Cláudio Pacheco, que esse disse meu amigo, no WhatsApp e no Telegram. Faz tempo que eu não converso com o Cláudio, mas como tu, Cláudio, tu fosse falar isto publicamente, então agora eu também tenho o direito de publicamente rebater as tuas afirmações. O canal progressista foi atacado por você, nominalmente, e ele fez um vídeo à altura, muito bem elaborado, o vídeo vai estar aqui. E nesse vídeo, o progressista deixa, né, ele posta um áudio teu, pedaço de um áudio teu, né, e tu citas, nominalmente o progressista, e veladamente outras pessoas, a qual eu sei que eu sou um dela, sou uma delas. É, porque na tua concepção, então Rubem, e de toda essa, essa microbolha que está aí cercando vocês, as pessoas não podem se filiar a partido político. Então o Ciro não pode se cuidar da presidência, porque ele não pode, ele está filiado ao PNT. Ninguém pode concorrer a nada, porque todo mundo é filiado a um partido. O problema da política não é você se filiar a um partido político. E até nem é os partidos políticos em si. O problema da política no Brasil hoje é a falta de conhecimento, Cláudio, do que é ser político, do que é política. O problema da política hoje, Cláudio, não é você estar no PNT, no PT, no PSOL, no PMDB, no Democratas, é quando você não se torna agente da transformação da tua sociedade, da tua realidade, enquanto município, Estado e União. Nós temos que ter uma linha. E nós temos, e este canal aqui não é um canal oficial do PDT. Mas vai ter gente do PDT que vai falar dele? Vai. E eu quero inclusive fazer algo dentro do PDT em parceria com este canal. Mas se eu quiser colocar, e eu vou colocar aqui uma deputada do PSOL aqui, quero conversar com ela, entrevistar ela aqui, vou trazê-la, porque acho que é uma deputada excelente, eu vou trazê-la. E não vai ter o PDT que chiar, porque o canal não é oficial do PDT. E eu não ganho um centavo para fazer este canal. E quero continuar não ganhando nada. Quero continuar não ganhando absolutamente nada. É um trabalho de militância, de base. Por isso que este canal aqui não é um canal que tem 100 mil assinantes, porque aqui a gente fala de coisas que talvez a maioria da população não seja inserida, enfim. Bom, vamos chorar as pitanas. Agora vocês ficam perseguindo porque as pessoas não podem se filiar ao partido político. Eu não sei, me parece que você já foi filiado ao PT no passado. Então quando você se filiou ao PT no passado, Claudio, você se filiou pensando em ter um cargo político? É isso? Então qualquer pessoa que se filia a um partido político, ela se filia exatamente para ter um cargo público? É isso? É isso que você acha? Eu acho que a gente tem que parar de julgar os outros pelo aquilo que de repente a gente pensa, que os outros pensam como a gente. E não é assim. Eu me filiei ao PDT, sim. Eu declarado notório a minha filiação. Qualquer um pode ver. É só entrar no site do TSE. Está lá o meu nome. Eu estou filiado desde janeiro, desde fevereiro de 2019. Mas eu me filiei ao PDT porque eu gosto de discutir política. E um partido político é para isto. Então a gente entra num partido para discutir política. Eu entro para fazer militância de base. E eu estou no PDT porque acredito no projeto do Ciro Gomes, porque acredito no Brizola. Eu não fui uma pessoa criada no berço político. A minha família não é politizada. Eu tive, sim, uma simpatia com o PT lá de trás. Mas era o que vinha de progressista para mim. Porque eu sempre fui de esquerda. Porque ser de esquerda é um estado de espírito. Não é uma condição que você compra ser de esquerda ou de direita. É um estado teu de espírito. E você sabe muito bem do que eu estou falando, Cláudio. Outra coisa. Então qualquer pessoa que se filiar ao partido político, ele é um fisiológico porque ele se filiou ao partido político. Então a Sibeli Laura, por exemplo, é uma fisiológica porque ela se filiou ao PEPL e se candidatou à deputada. Olha, isso aí não dá para dizer da Sibeli Laura, né? Vamos combinar? Então, por favor, olha a irracionalidade que o teu canal, porque tu faz parte desse canal, e os teus seguidores fazem. Agora vocês perseguem as pessoas porque elas estão filiadas num partido político. Mas que coisa doida! Nós não podemos nos filiar a um partido político. Então se nós nos filiamos a um partido político é porque a gente quer cargos. Se você se filiou um dia a um partido político por isto, não julgue os outros pelo aquilo que de repente você possa ter aspirado. Eu me filiei a um partido político porque eu quero contribuir para o debate político. E porque eu sei que se um dia eu ocupar um cargo, eu terei capacidade de ocupá-lo. Eu sei que se eu ocupar como vereador um cargo como vereador, eu não vou me candidatar às eleições de 2020. Não vou me candidatar. A não ser que o partido precise de número de candidatos para fechar lá o número mínimo de vereadores. Aí talvez por uma questão de partidário eu vá. Mas eu não tenho o interesse de me candidatar a vereador. Não agora. Mas se um dia eu quiser me candidatar, eu vou me candidatar. Qual o problema? As pessoas boas têm que se candidatarem para os cargos públicos. O espaço político está ocupado de gente ruim. Então eu que sou uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, eu quero me candidatar para ocupar o lugar dessas pessoas, para tirar gente como Carlos Bolsonaro. Qual o problema? Agora ficar num canal que não tem nem a imagem do cara, com o JPEG barato, reclamando da vida, falando palavrão, xingando Deus e o mundo e dizer que isso é análise política e que eu estou fazendo o mundo? Vamos parar com essa bobagem, Cláudio. Vocês ficam aí nesse chiísmo e agora falando e atacando o Ciro. Por que que estão atacando o Ciro? Por que imploraram a atenção do Ciro e o Ciro não deu atenção devida a vocês? Como não deu atenção para nós? Por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. Por quê? Porque se a gente quiser se aproximar, é a gente que tem que se aproximar do Ciro. Não o Ciro de nós. Mas vocês ficaram aí nas ruelas, nas balas da internet, nas micro bolhas, chorando e reclamando e falando de Deus e o mundo. Esta é que é a verdade. E eu sei que um dia eu vou me aproximar do Ciro. Vou conversar com o Ciro. E se um dia o Ciro achar que eu mereça ter o apoio dele, que bom, se não tem, problema não é meu, é dele. Ele acha que não tem, tudo bem. Eu estou apoiando um projeto pelo Brasil. Eu não estou olhando para mim. E eu não preciso disso. Porque graças a Deus eu tenho uma profissão. E graças a Deus eu tenho uma família. E se hoje eu não estou empregado, amanhã eu vou estar assim. Não sei se na iniciativa pública, no concurso, ou na iniciativa privada não importa. Agora, eu digo uma coisa, estando na iniciativa privada ou na iniciativa pública, eu vou sempre ter a minha decência. E essa eu não compro. Em mercado, em shopping, em nada. A minha consciência está tranquila. Porque eu fiz campanha para o Ciro, no momento que o Ciro não estava em alta ainda. E continuarei fazendo campanha. E não mudarei a minha posição, como faz as birutas oportunistas. E quem acusa a gente de oportunismo, talvez está cheio de oportunismo de si, e queira imputar ao outro aquilo que aquela pessoa, talvez, não queira enxergar em si mesma. Desculpa, Cláudio. Se te ofendi, eu não queria. Mas a verdade tem que ser dita. Porque eu acho que vocês estão muito assim, donos da razão, donos da verdade. Olha, Rubens Pierre também era dono da verdade e da razão. E graças a esse cidadão, muitas cabeças foram cortadas de forma injusta. Coloque o dedo na consciência e pera para pensar. Será que vocês estão radicalizando e cortando cabeças de forma injusta quando você se diz injustiçado pelos outros? E outra, apresentem o plano B a Ciro Gomes. O dia que você, o Rubem, o senhor, o Enel Pereira, Pinheiro, melhor dizendo, apresentarem uma alternativa igual ou melhor a Ciro Gomes, aí a gente pode conversar. Caso contrário, não vão passar de churumelas cibernéticas, de churumelas de quem não tem capacidade de articulação, de diálogo e de construção política. É essa a minha posição. Cada um com a sua consciência.